Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto das margens da rodovia Dom Pedro, na cidade de Campinas para acompanhar com vocês uma noite especialíssima que marca a entrega do condomínio Rossi Antilhas mais um grande empreendimento da Rossi aqui no Le Monde, um dos mais novos bairros planejados da cidade de Campinas confere aí que vocês vão gostar Música Começamos então o nosso passeio conosco, Gustavo Barreto aqui ó Diretor regional da Rossi que hoje recebe todos sempre com muita alegria porque o evento de entrega é a melhor parte da brincadeira, né Gustavo? É a melhor parte, é a parte que concretiza o sonho de todo mundo, não é? Tantas famílias sonharam tanto tempo, né? Tantas famílias sonharam, hoje nós estamos entregando o último empreendimento desse ciclo de lançamentos, não é? Que nós lançamos em 2010, estamos finalizando hoje esse ciclo de 4 empreendimentos entregues aqui no Le Monde Hoje com Rossi Antilhas, empreendimento de altíssimo padrão com esse visual maravilhoso aqui O pôr do sol desse aqui é um privilégio, com uma piscina dessa com borda infinita, hein? O pôr do sol é fantástico, a piscina com borda infinita ficou melhor do que no projeto, né? Vendo ao vivo aqui ficou realmente fantástico, é um motivo de muito orgulho pra gente E é legal porque eu pessoalmente estive no lançamento do Le Monde aqui Eu lembro que era um final de tarde, uma chuva fortíssima, Palmeiras voando pra um lado e foi uma correria Mas aconteceu o lançamento com grande sucesso e hoje eu retorno aqui depois de muito tempo e vejo tudo isso pronto É um orgulho, né? É um orgulho, é muito bacana Porque é um bairro que tá começando Exatamente, as primeiras famílias estão se mudando pra cá, tá criando vida o bairro E é muito bacana, porque o bairro cria aquela dinâmica, não é? Você passa a ter tardezinha, tá o pessoal andando com o cachorro na calçada, enfim, o paisagismo ganhando vida E a gente vai começar agora, a partir de 2015, uma nova jornada de lançamentos aqui no Le Monde, não é? Porque o Le Monde é um bairro planejado, com diversos usos, enfim Feito, pensado para os clientes, enfim, os futuros moradores morar e viver aqui, né? Pode trabalhar, vai ter um serviço também pensado aqui pra atender toda essa região Então é... tá cada dia mais bonito, né? Vamos falar um pouquinho do Le Monde, contar um pouco da história Nós temos aqui os prédios, hoje nós temos duas torres sendo entregues São antilhas, são torres grandes, enfim, de 180 metros, não é isso? Mas temos casas, tem muita coisa que já foi lançada E muita coisa que em 2015 agora também vai ser com formatos diferentes, não é isso? É Entregue hoje nós temos quatro condomínios, né? Nós temos um condomínio de casas Casas de 170 a 190 metros quadrados Cerca, não é? Aproximada Aqui temos o Antilhas, são duas torres de apartamento de 180 metros Temos apartamento de 87 metros, apartamento de 110 metros, apartamento de 136 metros Para momentos diferentes da vida Momentos diferentes da vida, pode construir a vida aqui dentro do Le Monde, não é? E agora em 2015 nós pretendemos diversificar um pouco esse mix Já lançando alguma coisa de empreendimentos mais voltados Pra uma questão mais comercial E criar outros empreendimentos também nesse mesmo perfil Mas começar já com esse mix e uso do bairro que está pensado Tendo o privilégio de estar aqui nas margens da Rodovia Dom Pedro De fácil acesso e colado ao Shopping Dom Pedro, não é? Facilidade Facilidade A região está cada vez mais valorizada, não é? O shopping é incrível, a movimentação é no eixo da Dom Pedro, não é? Que está todos os shoppings mais conceituosos da cidade, não é? Então a região fica mais atrativa e valorizada a cada dia Le Monde Tá gostando, né? Le Monde Antilhas Sendo entregue hoje Grande sucesso a Rossi Gustavo Barreto continua conosco aqui, ó Pra falar um pouco agora do Parque Prado Que também é um bairro planejado pela Rossi Aliás, foi o primeiro bairro planejado da cidade de Campinas Planejado pela Rossi Assim como o Le Monde E que vai ter uma novidade agora no começo de 2015 Vai ter uma novidade Nós estamos retomando o lançamento no Parque Prado O Parque Prado já é bem mais consolidado do que o Le Monde Uma história mais longa Tá começando O Parque Prado já tem uma história aí de quase 10 anos Estamos retomando o lançamento neste comecinho do ano Um lançamento muito interessante Um produto no padrão Parque Prado Baixa densidade, um lazer completo Um lazer bem confortável, que a gente chama assim Porque o Parque Prado tem um aproveitamento baixo Então possibilita uma pouca área de ocupação no projeto Mais áreas livres, né? Mais áreas livres, mais áreas permeáveis Então é um projeto bem linkado com a natureza em frente ao parque Vamos retomar os lançamentos no Parque Prado em 2015 Teremos novas oportunidades Aliás, vamos aproveitar a oportunidade de hoje Para falar desse ano de 2015 Enfim, o mercado no final do ano passado Começou a se movimentar novamente Mas a tendência é voltar ao seu ritmo normal, né? A tendência é voltar ao seu ritmo normal Claro que o consumidor está muito mais exigente Mais atento Mais atento O produto tem que ser bom Tem que ter uma relação custo-benefício Que seja percebida pelo consumidor E é isso que nós buscamos Buscamos um produto que encaixe Um produto que o cliente se sinta satisfeito Na aquisição Se sinta que o preço em relação ao produto Está adequado Até porque Sempre que você pensa em garantia Quando você vai adquirir um imóvel Tem que lembrar da Roça Porque só de Campinas Eu não falo nem do Brasil inteiro Só de Campinas são mais de 20 anos São mais de 20 anos E mais de 20 mil imóveis entregues Na região metropolitana de Campinas Campinas e região metropolitana É uma marca considerável Que nos deixa muito orgulhosos Toda a equipe da Roça é muito orgulhosa com isso E para você que está aí Então quiser conhecer oportunidades aqui No Le Monde Você tem essa oportunidade de vir até aqui O estande de vendas da Roça Conhecer Tem algumas coisas ainda Temos no Parque Prado também Tem o estande de vendas lá Porque eu imagino que tem algumas oportunidades Além das novas que vão vir, não é isso? É Vale a pena conhecer o estande do Parque Prado Nós reformamos todo ele Para ser relançamento Todo reformado, revitalizado Vale a pena visitar e conhecer o novo produto Novo lançamento no Parque Prado Noite de festa, noite de entrega Do Rossi Antilhas Continuando o nosso passeio Olha o vento, olha o vento Antilhas sendo entregue hoje aqui no Le Monde Uma grande oportunidade para você que está nos assistindo Para conhecer o empreendimento E depois vir conhecer o bairro também Está aí uma dica Tainara está aqui conosco Trabalha na Rossi e é responsável por montar toda a área de lazer Dos empreendimentos Aqui particularmente tem uma área de lazer grande Teve trabalho Muito, muito trabalho A área de lazer aqui é espetacular A gente tem uma piscina com uma borda infinita maravilhosa Chiquérrima Chiquérrima É uma vista infinita e para sempre E nós contamos ainda com espaço gourmet Salão de festa adulto Salão de festa infantil Fitness Interno e externo Brinquedoteca É uma área de lazer bem completa Que bom E é legal que você chega nesse momento de entrega Onde você recebe os clientes Depois de tanto trabalho Ver as famílias começarem a chegar Enfim, é tão legal isso Não, é muito gratificante E é a sensação de dever cumprido, né Você conseguiu realizar o que a gente vendeu lá atrás É muito bom, muito bom Fechando então o nosso passeio Noite de festa Noite de entrega do condomínio Rossi Antilhas Um grande lançamento aqui no Le Monde Um dos mais novos bairros planejados da cidade de Campinas Estão conhecendo um pouco mais com a gente hoje Milton Silva Junior aqui, ó Ele foi a vítima eleito síndico hoje Que responsabilidade, hein Total, total É, a gente procura fazer o melhor possível, né E a ideia é colaborar com os futuros moradores Pedir que eles colaborem com o síndico também A turma na linha já desde o começo Exatamente Linha dura E é um momento importante porque é um momento de formação do condomínio Agora que a coisa começa a acontecer Exatamente Agora é a hora de você olhar todos os detalhes É, porque desde o momento da compra até agora foi só expectativa, né Agora é a realidade Sonhos, não é isso? Agora é a realidade, né Então vamos ver a realidade de todos As necessidades do condomínio como um todo E procurar atender a todos Queria tirar um pouco do senhor A experiência foi comprar um empreendimento da Rossi E a partir de agora você tem um período também que a Rossi vai acompanhando o dia a dia do condomínio E dando toda a assistência, né É, a Rossi, eu comprei o empreendimento da Rossi em 2011, né No comecinho No comecinho, aqui não havia nada Simplesmente um movimento de terra, né Eu acredito na Rossi como acredito nos empreendimentos que ela faz Pelo nome, pela confiabilidade, pela garantia de entrega do produto Isso é muito importante, né Então nós procuramos sempre as empresas que nos atendam corretamente E a partir de agora ter essa assistência direta é importantíssimo Muito importante Muito importante ter essa assistência direta Por uns tempos até ter vida própria o condomínio como uma empresa que está surgindo Que está surgindo Senhor Milton, parabéns, boa sorte Aparta as brigas, hein Com certeza Não terá briga, não terá briga É tranquilo Momentos finais aqui direto do Le Monde Eu sou um alien, eu sou um legal alien Eu sou um inglês man em New York Eu sou um alien, eu sou um legal alien Eu sou um inglês man em New York